Exercício 2.2 Para entender melhor o que nos pede o exercício, vamos fazer a leitura de todo o enunciado. Numa praia, existe uma rampa de acesso ao areal, como a que se apresenta na figura 2. Na figura 3, está representado o prisma triangular reto, ABCDEF, que é o esquema dessa rampa. Relativamente ao esquema, sabe-se que o ângulo ABC é igual a 90 graus, o comprimento do segmento de reta AB é 6 metros e o comprimento do segmento de reta BC é igual a 0,72 metros. O esquema não está desenhado à escala. Determina o comprimento da rampa, ou seja, o comprimento do segmento de reta AC. Apresenta o resultado em metros, arredondado às centésimas. Apresenta todos os cálculos que efetuais. Como o triângulo ABC é retângulo em B, aqui assim, neste ponto, o que é que nós vamos fazer? Vamos utilizar o teorema de Pitágoras para descobrir o comprimento que nos é pedido. Desta forma, e substituindo os valores, então vamos ver. AC ao quadrado mede o valor que nós queremos descobrir. Lembras-te? Então, AC ao quadrado é igual... Quanto mede o lado AB? Recordas-te? AB media 6 metros, então 6 ao quadrado. E BC media 0,72 metros, ou seja, 0,72 ao quadrado. Então, vamos lá resolver. Aqui o meu parênteses ficou meio esquisito. Então, AC ao quadrado é igual a 36, mais 0,72 ao quadrado é igual a 0,5184, que é equivalente. Então, AC, e como é uma medida, tem que ser maior que 0, nós vamos fazer apenas o valor positivo. Então, 36 mais 0,5184 dá 36,5184. Ora, se nós fizermos isto aproximadamente igual, isto vai dar 6,04 metros. Desta raiz quadrada é este o valor que nós conseguimos obter. Então, já terminamos o nosso exercício. Ou seja, o comprimento da rampa é de aproximadamente igual 6,04 metros. Este exercício também não foi muito difícil, pois não? Boa! Vamos continuar?